Na verdade, esse atleta Vinícius Leite é um atleta que o clube já havia um certo interesse há algum tempo. Nós, um atleta que vivemos com potencial e, por isso, vimos monitorando ele dentro do mercado. E, é claro, num momento oportuno como esse, num momento onde essas janelas de transferência e abertura do mercado para poder fazer essas contratações que venham a fortalecer ainda mais o elenco, é sempre bem-vinda. E, com certeza, o Vinícius Leite é um atleta que vem agregar aquilo que o Novo Horizontino vem fazendo. Nós acreditamos que, com a contratação dele, nós teremos um ganho importante dentro dessa função e que o clube, como um todo, vai ser muito beneficiado com isso. Primeiramente, quero agradecer ao presidente, ao Thiago, pelo convite de poder trabalhar nesse grande clube, que vem crescendo muito. Estou muito feliz, bem motivado. Quero muito poder jogar logo, poder ajudar meus companheiros, poder dar o melhor de mim por essa camisa. e espero suprir todas as expectativas que tem sobre mim e espero fazer o melhor campeonato possível. Então, na verdade, eu faço duas funções. Ano passado, eu joguei de ponta, ponta esquerda. Esse ano, eu venho jogando de meia. Mas, eu sou um cara veloz, tenho uma boa técnica. Espero, com isso, poder ajudar meus companheiros, ajudar o professor. E eu venho de um acesso, onde foi muito importante para a minha carreira. A gente sabe que a Série B é um campeonato muito difícil, mas que o clube tem totais condições de chegar e conseguir o acesso. Quero poder conquistar o acesso pelo Grêmio Novo Horizontino. Quero aqui deixar meu nome marcado na história, que é isso que toda atleta sonha. Então, espero poder dar o meu melhor aqui, para poder contribuir o máximo com todo mundo. Porque eu quero mostrar logo para o que eu vim fazer. E espero poder dar o meu melhor. Tchau. 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 Tchau.